Galera, esse vídeo aqui vai ser muito especial porque hoje eu e o McFly resolvemos fazer uma visitinha na nossa primeira casa aqui no mundo do Minecraft. A primeira casa que a gente construiu pra família JP, isso há um bom tempo atrás, finalzinho de 2017, comecinho de 2018, então faz muito tempo. Tô morrendo de saudade só de olhar essa construção. Com certeza os inscritos mais antigos do canal se lembram de vários momentos engraçados, divertidos que a gente viveu aqui. Então, McFly, eu não sei você, mas sinceramente eu tô emocionado de gravar esse vídeo. Tô muito, muito emocionado. Ah, eu também dou muitas saudades. Ai, olha só, tem ali o trampolim, tem... Nossa, é uma casa um tanto quanto apertadinha, mas tinha tudo o que a gente precisava pra gravar as nossas aventuras. E, nossa, antes de tá entrando dentro dela, eu quero que todo mundo que esteja assistindo esse vídeo do outro lado da telinha, que é fã da família JP, clique no botão de gostei e deixa muito, muito joinha. Porque, sério, eu acho que é um vídeo muito, muito especial. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos. E agora, é hora de, depois de praticamente dois anos, voltar a entrar dentro dessa casa. Depois de tanto tempo, eu não sei nem se eu lembro direito aonde fica o meu quarto. Ah, eu acho que... Eu até lembro. Ah, então vamos que vamos. Se você lembra, talvez eu me lembre também. Vamos nessa. Se bem que a sua cabeça é um pouco grande, deve caber bastante memórias aí. Ai, ai, ai. Beleza, hora de abrir essa porta. Eu lembro dessa escadinha. Sempre que ia entrar dentro da casa, a gente tinha que subir a escada. Tem uma vista muito bonita. Ali na frente tem o oceano, a floresta. Já aconteceu tanta coisa, tanta coisa por aqui, ao redor dessa casa que... Olha aí, JP. O que foi? Eu lembro que essa floresta aí não era muito legal não, viu? É, tinha muitas histórias, né? A famosa floresta assombrada. Então, vamos abrir essa porta e entrar na nossa sala. Nossa, é muito pequeno. Meu, é muito pequenininha essa sala. Tem o sofá onde a JP Neia assistiu muitos filmes aí na televisão, né? Tem até aqui alguns filmes que a gente precisa levar pra casa nova. Tem esses banquinhos também pra quando recebia visitas. Não dava pra receber muitas visitas porque é apertada, pessoal. É um pouco apertada mesmo. Então, não cabia muita gente aqui dentro. Nossa, JP, eu acho que esses doces aqui não estão fazendo bem não, viu? É, esses doces já estragaram faz tempo, né? Vamos ver a cozinha da nossa casa. Olha só, aqui é a cozinha. Nossa, tem até um frango. Deve tá podre já. Esse frango deve tá podre. Essa era a cozinha da nossa casa antiga, né? A primeira casa da família JP. Olha só isso, meu. Nossa, tem fruta. Tudo estraga. Tem até um bolo no forno. Ai, ai, ai. Eu adorava pular na mesa. Pular na mesa. Agora dá pra pular na mesa, já que ninguém mora aqui, né, gente? Dá pra pular na mesa mesmo e tal. Então, agora é hora de conhecer o meu primeiro quarto. Sim, o primeiro quarto aqui do JP, né? Euzinho da Silva. Então, vamos abrir e ver como é por dentro, gente. Olha isso. Ai, era muito apertado. Era muito apertado, mas cabia todos os equipamentos de gravação aqui do YouTube, né? A minha câmera. Tinha a cesta de basquete com a bola de basquete que tá bem aqui ainda. Vamos lá. Nossa, cesta. Ai, eu nunca acertei a bola nessa cesta no seu quarto. Sério, eu nem canto. Desde que a gente morava aqui, o McFly nunca fez uma cesta e até hoje continua sem fazer cesta. Tem a máquina de chicletes, o meu computadorzinho. Olha só o meu computadorzinho. A vista aqui da janela também, ali pras montanhas. Era um lugar... Muitas memórias. E a gente já gravou um monte de coisa com essa câmera, hein? Muitas coisas. Trollagens e... Nossa, de verdade. Agora vamos pro cantinho secreto do McFly, pessoal, que fica ali no andar de baixo. Por mais que essa casa seja pequena, ela tem três andares, né? Vocês perceberam? Tem aqui o andar normal aqui, o primeiro andar. O andar de cima. E o andar de baixo também. Então, isso é uma casa de três andares, digamos assim, né? Aqui é o cantinho do JPzinho. Tá uma bagunça. Tem bastante brinquedo dele, né? O JPzinho passava a maior parte do tempo aqui. Tem um armário. Deixa eu ver. Não tem nada no armário. Tá vaziozinho. Um balanço, mais doces, carrinhos, brinquedos de pelúcia. O mais importante lugar que vocês querem conhecer, sem dúvida alguma, é esse daqui, né, pessoal? Proibido. Não, hein? Era o primeiro laboratório do McFly. O primeiro lugar onde ele fazia as experiências malucas dele. E pensar que hoje eu tenho um laboratório gigante pra mim. É, hoje você tem um laboratório gigante. Nossa, tá tudo escuro aí dentro. Tem como colocar uma tocha que eu não tô vendo nada. Nossa, o JPzinho não tá vendo nada? Nossa, pra mim tá... Nossa, tá muito escuro aqui. Tá até meio que abandonado. A gente precisa iluminar esse lugar. Ilumina um pouquinho aí que eu... Nossa, tá escuro demais, gente. Ah, agora sim. Agora dá pra ver as coisas. Olha só. Esse era o cantinho especial aí do McFly. Onde ele fazia algumas maluquices. Tinha aqui um negócio de tiro ao alvo. E essas coisas. Daqui a pouco a gente vai lá pra fora mostrar pra vocês também a parte da piscina. Pera, pera, pera. Tô lembrando que nesse lugar tinha escondido alguma coisa. Você escondeu alguma coisa até hoje? Será que tá aqui? É, eu acho que deveria estar porque eu nunca mexi. Pera, deixa eu lembrar. Era... Uma TNT! Uma TNT? E aonde você escondeu essa TNT? Será que ainda tá aqui até hoje? Deve estar em algum lugar. Talvez não, não, não. Acho que... Aqui. Foi aqui, foi aqui. Será que foi aí que você escondeu uma TNT todo esse... Eu não acredito. Realmente tinha uma TNT infiltrada dentro da parede desse cantinho secreto do McFly. Aí uma TNT de emergência, né? Caso, sei lá, ele quisesse explodir a casa. Sorte que isso nunca aconteceu. Porque senão a gente não estaria aqui fazendo essa visita. E tem o tiro ao alvo. Cara, que saudade. Que saudade. Foi tantos momentos bons, né? Agora a gente tem uma casa muito maior. Uma mansão. Com muito mais espaço. Onde já aconteceu tanta coisa legal também. Essa, infelizmente, a gente viveu muitas experiências. Mas sempre chega a hora de mudar e expandir um pouco para uma casa maior, né? E aquela praia ali, lembra quantas aventuras a gente já passou por aqui? Sim, meu. A praia com... Meu, tsunami. Meu, aconteceu tanta coisa, cara. Tanta coisa. Eu não quero entrar nessa água aí, não. Vai que aparece um Megalodon. Sei lá. E já apareceu de tudo nessa praia. Agora eu quero conhecer a piscina também ali, né, pessoal? Vocês estão vendo que tem uma piscininha. Na verdade é uma piscinona com trampolim e tudo. E tem até uma placa. Vamos botar escrito na placa? Isso foi escrito há dois anos atrás, né? Trampolim. Cuidado. Olha, antes da gente subir nesse trampolim, eu quero que vocês comentem aí embaixo quem era dessa época. Você acompanhou as nossas aventuras lá em 2017, 2018? As aventuras que a gente viveu nessa casa? Comenta aí embaixo. Se você não acompanhou, os vídeos estão por aí no YouTube. Dá para vocês encontrarem e assistirem ainda, né? Porque eles estão aí e sempre vão estar para vocês assistirem. A quantidade absurda de aventuras e momentos bons que a gente viveu nessa casa. Agora é hora de subir no trampolim, hein, McFly? Tem ali um negocinho de praia. Então, vamos que vamos. Ai, toma cuidado com esse trampolim. Eu não sei, ele está meio velho, hein? É, ele está bem velho. Olha a altura disso. A água está até meio suja já da piscina. Você sempre fazia isso, você sempre fazia isso e até hoje. Ai, olha o McFly caiu aqui na piscina também. Meu, essa piscina é muito top porque ela tem a parte rasa, né? Essa aqui é a parte rasa para o JPzinho. E tem a parte funda aqui, né? Também. Então, era uma piscina muito, muito legal. Aqui a gente podia tomar sol, né? E tal, ficar olhando, relaxando um pouquinho. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz em gravar esse vídeo e mostrar para vocês a nossa primeira casa, né? A primeira casa da família JP. JP. Vamos dar uma volta aqui ao redor dela só para vocês se lembrarem. Olha isso. Eu acho que o tamanho da nossa casa inteira, dessa casa aqui, é o tamanho da nossa garagem hoje. Você tem razão. É verdade. A nossa garagem da casa nova, né? A mansão nova da família JP. Eu acho que é do tamanho dessa casa, só a garagem. A cozinha, então, dá umas duas dessa, né? A nossa cozinha é muito grande. Enfim, cara. Enfim, gente. Eu estou bem emocionado. Estou muito, muito feliz de poder voltar aqui. A gente já passou por várias casas, né, McFly? Teve essa aqui. Teve depois uma casa de madeira também. Uma casa de madeira que tinha dois andares. Eu acho que vocês se lembram também. Ela ficava bem no meio da floresta. Não tinha um quintal tão grande que nem essa daqui, porque tinha muitas árvores em volta. Depois a gente foi pra uma outra casa que era meu estilo dessa, só que maior. Que também ficava próximo à praia, né? A gente recebeu, inclusive, visita do Resende, né? De alguns youtubers lá. O Resende, o Robin Hood, o Minguado. Meu, vários youtubers. Depois a gente veio... Eu acho que teve mais alguma... Não, acho que são tantas casas, cara. São tantas casas que eu não consigo me lembrar direito. Depois dessa que você falou, a gente foi pra mansão, eu acho. É, acho que depois dessa a gente foi pra mansão, que também a gente já viveu um monte de experiência. Já recebemos visitas, já... Meu, enfim, pessoal. Se vocês gostam da família JP, compartilha esse vídeo com todos os amiguinhos. Principalmente aqueles que vocês sabem que são fãs, porque eu tenho certeza que eles vão adorar ver esse vídeo. Deixem o joinha aí embaixo, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos. Me segue no Instagram, que tá aparecendo embaixo da webcam, arroba jppplaysunderline. Fiquem com Deus e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho